Você é de onde lá? Eu sou cria de Bangu, hoje eu moro na Taquara. Taquara é um lugar de boy? Oi? Taquara é um lugar de boy? De quem vem sendo a vida? Não, Taquara é um bairro normal. Mas Bangu, Bangu é... Eu não sei como que é Bangu. É tudo Zona Oeste. Eu não conheço muito o Rio também. Como eu vou especificar Bangu? É, eu não tenho como. Foi Bangu que o pessoal falou que Bangu é... Foi o pessoal que veio aqui e falou que Bangu é diferente. Que falou que Bangu é um país dentro de Bangu. Fala que Bangu é só Bangu, não tem nada igual Bangu. É, Bangu é diferenciado. Por isso que Bangu vira direto. Tem muita gente que saiu de Bangu. Tem muita gente foda de Bangu, né? O MCTH acho que é Bangu. É? TH de Bangu? Não, MC Massinha é de Bangu. Eu estou equivocado. TH é de Bangu? Eu não sei se ele é de Bangu. Ele veio aqui recentemente e ele falou... Não vou lembrar, Jojo. TH é meu cavalão. Ele é lindo. Ele vai fazer minha versão. Vai? Qual que é a sua versão? Peitinho, Jojo, Toddynho, da bunda grandona, faz a cavalona. Porque eu fui fazer o vídeo e o pessoal falou, pô Jojo, você tem que pedir pequenininho. Eu falei, ué, eu que estava na música, eu não sei o que estava na música. É verdade, hein? E você, tipo, quando você começou nas mídias, quem falou pra você cantar? Você queria sempre ser cantora já? Você já cantava? Não, eu sempre cantei. Eu comecei a cantar na igreja. Depois eu fiz parte de um coral na escola, né? E aí eu vim, eu deixei um pouquinho de lado a música, né? Pra poder trabalhar, porque eu tinha que fazer minhas paradas. Aí eu comecei a trabalhar em outras coisas. E aí meu sonho era ser trabalhar com novela também, porque eu sou muito fã de novela. E aí quando eu estourei na internet, fiz um teste, passei e vamos fazer a música. Aí começamos na música. Nossa, mas aquela música, meu Deus, cara. Que Tiro foi esse? Nossa. E o clipe? Foi explosão, foi explosão. Muito bom, mano. O pessoal pega muito no seu pé por causa do clipe? O quê? Do Que Tiro foi esse? Mas em que questão? Tipo assim, ah, Juju, porque às vezes... Foi esse o clipe que você colocou, acho que o pessoal trans, entrando no banheiro, foi esse? Foi, foi. Porque às vezes o pessoal é preconceituoso pra caramba, pega no teu pé, né? Não, o Que Tiro foi esse foi uma questão de mostrar diversidade. Que quando fala que Tiro foi esse, quer dizer que você tá um arraso. Caramba, tua roupa tá um tiro, porque tu tá na beca, não vai ser preso na Lei Maria da Moda, entendeu? Porque lá no Rio o pessoal é preso direto na Lei Maria da Moda. O pessoal se veste mal? Oi? O pessoal tá se vestindo mal? Tem as pessoas que tá sem luz, no escuro. Fala, pô, irmão, pegou essa roupa no escuro? De olho fechado? De olho fechado não é possível. E aí foi uma questão de mostrar diversidade de tudo, que você tá sempre um tiro. Independente se você é gordo, magro, gay, hétero, lésbico. Pobre, rico. Não importa. Você tá na beca, que você tá... Tá se sentindo bem. Ah, você tá bem, você tá um tiro. Então essa foi a finalidade de Que Tiro foi esse. Foi uma música que Deus abençoou e eu vejo as pessoas falarem assim, ah, é uma música de um hit só, mas foi um hit que mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Não precisa de outro não, né? Oi? Não, tu falou assim, se o pessoal fica batendo tanto nessa tecla, é uma música só, é com uma só, já tô rica, né? Eu fiz várias outras músicas que bombaram também, graças a Deus, que me deram muito retorno. Mas que tiro foi esse? É impossível. Tantas pessoas aí que tem 10, 15 anos de carreira não conseguem estourar uma música. E o meu foi a primeira. Foi logo de cara. Você tá entendendo? Foi a primeira música? Foi. Caralho. De batata, né? Foi. E aí, tipo assim, foi a mão de Deus, entendeu? Foi a mão de Deus. É inexplicável. Você deve ter feito muito show. Então, quando as pessoas vêm querer tomar uma boi na aeroporto de lencinho. Então, quando as pessoas querem querer me desmerecer, ah, dona de um hit só, foi um hit que mudou minha vida, pô. Que mudou muita coisa na minha vida, mudou a vida da minha família. Então, a gente não pode julgar ou tentar menosprezar o trampo, o trabalho de outra pessoa. Porque, ah, porque fulano sempre faz vários hits. Que bom, parabéns pra ele. Fico feliz com o sucesso dele. Tá bom. O meu foi um, foi o suficiente. Uh, e como foi suficiente. Você tá entendendo? E aí, Deus me abençoou. Aí veio essa questão de eu ir pra fazenda, que eu tava com tempo. Que o que tiro foi esse, me rendeu muito, graças a Deus. E aí, eu fui pra fazenda, Deus me abençoou também. Tchau, tchau.